Oh, tá viu, Souza? Homem, tu vai pra onde? Daqui a pouco eu vou ligar no teu celular pra saber onde é que tu tá Ô mulher, eu vou bem aqui, mas eu volto já já, viu? Então acho que vai ser fiado, rapaz, eu tô logo se estourando direito Amor, eu tô indo pra zoeira, você sai com suas amigas E quer que eu fique em casa, dormindo a noite inteira? Vou não, não vou não Fique sabendo que os direitos são iguais Não ganha com Lero Lero querendo me enganar Pra que você tá indo com as amigas, eu vou lá no forró dançar e namorar Amor, se você não sair, eu prometo que nunca mais eu vou sair com as minhas amigas Agora é tarde, meu bem, não adianta reclamar Eu vou sair, ô farinha Chega, meu bem, chega desse chororô Foi você que começou, foi você que começou Foi você que começou, agora tem que aguentar Agora é tarde, meu bem, não adianta reclamar Eu vou sair, ô farinha Chega, meu bem, chega desse chororô Foi você que começou, foi você que começou Agora tem que aguentar Valeu, Gabi, a banda é planeta do forró Obrigado pela participação Valeu, Otávio Souza, sucesso pra você Amor, eu tô indo pra zoeira, você sai com suas amigas E quer que eu fique em casa, dormindo a noite inteira? Vou não, não vou não Fique sabendo que os direitos são iguais Não ganha com o Lero Lero querendo me enganar Aqui você tá indo com as amigas Eu vou lá no formão dançar e namorar Amor, se você não sair Eu prometo que nunca mais eu vou sair com as minhas amigas Agora é tarde, meu bem, não adianta reclamar Eu vou sair, ô farinha Chega, meu bem, chega desse chororô Foi você que começou Agora tem que aguentar Agora é tarde, meu bem, não adianta reclamar Eu vou sair, ô farinha Chega, meu bem, chega desse chororô Foi você que começou Agora tem que aguentar E tá de conversa fiada, rapaz Eu tô lá na história direito Otávio Souza Animando a festa Nesse swing Nesse swing Ninguém fica parado Nessa loria morena Descendo até o chão Nesse swing Ninguém fica parado Nessa loria morena Descendo até o chão Dança, galera Na batida do teclado No swing Da guitarreta Que chamego bom Dança, galera Na batida do teclado No swing Que tá guitarreta Que chamego bom Nesse balanço Agarra, agarra A noite inteira Não fique de bobeira Nesse porrozão Nesse balanço Agarra, agarra A noite inteira Não fique de bobeira Nesse porrozão Nesse swing Ninguém fica parado Nessa loria morena Descendo até o chão Nesse swing Ninguém fica parado Ninguém fica parado Nessa loria morena Descendo até o chão Dança, galera Na batida do teclado No swing Da guitarreta Que chamego bom Dança, galera Na batida do teclado No swing Da guitarreta Que chamego bom Nesse balanço Agarra, agarra A noite inteira Não fique de bobeira Nesse porrozão Nesse balanço Agarra, agarra A noite inteira Não fique de bobeira Nesse porrozão Nesse swing Ninguém fica parado Nessa loria morena Descendo até o chão Nesse swing Ninguém fica parado Nessa loria morena Descendo até o chão Dança, galera Na batida do teclado No swing Da guitarreta Que chamego bom Dança, galera Na batida do teclado No swing Da guitarreta Que chamego bom Nesse balanço Agarra, agarra A noite inteira Não fique de bobeira Nesse porrozão Nesse balanço Agarra, agarra A noite inteira Não fique de bobeira Nesse porrozão Otávio Souza Animando a festa Ei, galera Aqui chegou Os free boys Querendo fazer amor Ei, galera Aqui chegou A mulherada Querendo fazer amor Ei, galera Aqui chegou O tecladista Querendo fazer amor Ei, galera Aqui chegou Os free boys Querendo fazer amor No lugar Que a gente chega A festa é animada Eu passo o tempo todo Junto com a mulherada Se estou feliz Não quero saber de nada Os free boys Não fogem da bola Ei, galera Aqui chegou Os free boys Querendo fazer amor Ei, galera Aqui chegou A mulherada Querendo fazer amor Ei, galera Aqui chegou Os free boys Querendo fazer amor Ei, galera Aqui chegou A mulherada Querendo fazer amor Ei, galera Aqui chegou O saboneiro Querendo fazer amor Ei, galera Aqui chegou Os free boys Querendo fazer amor Ei, galera Aqui chegou Os free boys Querendo fazer amor Otávio Souza Animando a festa Hoje eu vou na sua escola Eu quero te ver Eu tô apaixonado Sonhando acordado com você Sabe aquele dia Que eu te vi pela primeira vez Meu olhar me pisgou Meu coração se apaixonou Por você Tô de amor Tô Lew, Lew, Lew E eu to apaixonado com você Lindo Com esse seu jeito Tão negro Você já me conquistou Eu Preciso de você Linda Desde o seu aluno Na escola do amor Tô de love, love, love com você, linda Com esse seu jeito tão negro, você já me conquistou Eu preciso de você, linda Deixa eu ser o seu aluno, na escola do amor Hoje eu vou na sua escola, eu quero te ver Eu tô apaixonado, sonhando acordado com você Sabe aquele dia, que eu te vi pela primeira vez Meu olhar me ficou, meu coração se apaixonou Por você Tô de love, love, love com você, linda Com esse seu jeito tão negro, você já me conquistou Eu preciso de você, linda Deixa eu ser o seu aluno, na escola do amor Tô de love, love, love com você, linda Com esse seu jeito tão negro, você já me conquistou Eu preciso de você, linda Deixa eu ser o seu aluno, na escola do amor Otávio Souza, animando a festa Na noite passada sonhei com você, linda No sonho você, no sonho você me deu um beijo Naquela hora eu acordei, abraçando o travesseiro Eu vou fazer promessas, vou pedir aos anjos, pra me ajudar Se for preciso eu vir até o mundo, vou fazer de tudo, pra te conquistar Foi um lindo sonho, naquele de se apaixonar Se essa noite eu sonhar contigo, quero continuar dormindo Sem pressa pra acordar Foi um lindo sonho, naquele de se apaixonar Se essa noite eu sonhar contigo, quero continuar dormindo Sem pressa pra acordar Sem pressa pra acordar Na noite passada sonhei com você, no sonho você me deu um beijo Naquela hora eu acordei, abraçando o travesseiro Eu vou fazer promessas, vou pedir aos anjos, pra me ajudar Se for preciso eu vir até o mundo, vou fazer de tudo, pra te conquistar Foi um lindo sonho, naquele de se apaixonar Se essa noite eu sonhar contigo, quero continuar dormindo Sem pressa pra acordar Foi um lindo sonho, naquele de se apaixonar Se essa noite eu sonhar contigo, quero continuar dormindo Sem pressa pra acordar Sem pressa pra acordar Sem pressa pra acordar Otávio Souza Animando a festa Pegadinha vem dançar A loa dança do Parapapá Ei, pobozuda vem dançar A loa dança do Parapapá É Parapapá, é Parapapá É Parapapá, é Parapapá É Parapapá, é Parapapá É Parapapá, Parapapá, Parapapá É Parapapá, é Parapapá É Parapapá, Parapapá, Parapapá É Parapapá, é Parapapá Você querendo aprender Eu dou dinheiro pra ensinar É uma dança sensual Muito fácil de aprender Venha na onda comigo Que eu ensino pra você É uma dança sensual Muito fácil de aprender Venha na onda comigo Que eu ensino pra você Parapapá, Parapapá Parapapá, Parapapá Parapapá, Parapapá Parapapá, Parapapá Parapapá, Parapapá 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 E é mesmo que vai Venha na onda com o frio Vai gostar Olha quem chegou Pra cantar aqui comigo O meu amigo Piuí Marques O macho véi Bora macho véi Bora macho véi Valeu, Otávio Souza Obrigado pelo convite Alô, Bahia Tô chegando Piuí Marques No balanço do forró Vem gatinha, vem dançar A nova dança do Parapapá Ei, Pupô Zuda, vem dançar A nova dança do Parapapá É Parapapá É Parapapá É Parapapá 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 É Parapapá É Parapapá Você querendo aprender E eu doidinho pra assinar É Parapapá É Parapapá Você querendo aprender E eu doidinho pra ensinar É uma dança sensual Muito fácil de aprender Venha na onda comigo Que eu ensino pra você É uma dança sensual Muito fácil de aprender Venha na onda comigo Que eu ensino pra você É Parapapá É nesse vai e vem Que você vai gostar É nesse vai e vem Que você vai gostar Parapapapá Essa é a nova onda do Otávio Souza Bora, machu, véi Bora, machu, véi Balança Valeu, meu amigo Otávio Souza Sucesso, machu, véi Valeu, Piu e Portos É nóis Ó, Otávio Souza Animando a festa Quando eu chego no bó Eu boto mesmo é pra quebrar Pego logo na menina Já começa a balança É nóis Dois Dois Aí vem No meio do salão Batendo coxa com coxa E descendo até o chão 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 Dançando agarradinho Na mesma emoção Chão 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 Dançando agarradinho Na mesma emoção Quando eu chego no bó Eu boto mesmo é pra quebrar Pego logo na menina Já começa a balança É nóis Dois Vai e vem No meio do salão Batendo coxa com coxa E descendo até o chão 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 O que tremou é sair pra barriga Passa lá no bar da boca, o bebê cai e levanta Venha comigo minha gente, sai lá pra balada Eu gostei de zoeiro e só chega de madrugada Venha comigo minha gente, sai lá pra balada Eu gostei de zoeiro e só chega de madrugada Nós gostei de farra, nós é chique, bom de cama Galera da bigaiada, nós é da turma da cana É no tranque e no barranco, mas nós é respeitador Nós não somos cachaceiro, nós é só consumidor É no tranque e no barranco, mas nós é respeitador Nós não somos cachaceiro, nós é só consumidor O que tremou é sair pra barriga Passa lá no bar da boca, o bebê cai e levanta Venha comigo minha gente, sai lá pra balada Eu gostei de zoeiro e só chega de madrugada Venha comigo minha gente, sai lá pra balada Eu gostei de zoeiro e só chega de madrugada Nós gostei de farra, nós é chique, bom de cama Galera da bigaiada, nós é da turma da cana É no tranque e no barranco, mas nós é respeitador Nós não somos cachaceiro, nós é só consumidor É no tranque e no barranco, mas nós é respeitador Nós não somos cachaceiro, nós é só consumidor Oh, Otávio Souza, animando a festa Meto de sanfoneiro, não deixe de farra parar Castiga essa sanfona que a galera quer dançar hoje É que é só alegria, tristeza não interessa Oh, Otávio Souza, animando a festa Meto de sanfoneiro, não deixe de farra parar Castiga essa sanfona que a galera quer dançar hoje É que é só alegria, tristeza não interessa Oh, Otávio Souza, animando a festa E pode balançar, e pode balançar Só tá faltando você, pode vir, pode chegar E pode balançar, e pode balançar No batidão da Otávio Souza, buco buco sem parar E pode balançar, e pode balançar Só tá faltando você, pode vir, pode chegar E pode balançar, e pode balançar No batidão da Otávio Souza, até o dia clarear É tudo de sanfoneiro, não deixe porra parar Cartiga essa sanfoneira que a galera quer dançar hoje Aqui é só alegria, tristeza não interessa Com o Otávio Souza, animando a festa É tudo de sanfoneiro, não deixe porra parar Cartiga essa sanfoneira que a galera quer dançar hoje Aqui é só alegria, tristeza não interessa Com o Otávio Souza, animando a festa E pode balançar, e pode balançar Só tá faltando você, pode vir, pode chegar E pode balançar, e pode balançar No batidão do Otávio Souza, vucu, vucu sem parar E pode balançar, e pode balançar Só tá faltando você, pode vir, pode chegar E pode balançar, e pode balançar No batidão do Otávio Souza, até o dia clarear Otávio Souza, animando a festa Chora a sua dona, chora a viola Também chora o violão Que amor está chorando O meu meio do coração O meu meio do coração é de amor Eu tô chorando, eu tô chorando Eu tô que tô Chora comigo, viola, companheira O nosso choro de amor É de amor Eu tô chorando, eu tô chorando Eu tô chorando, eu tô que tô Chora comigo, viola, companheira O nosso choro de amor Chora a viola, chora chorada Chora que eu choro também Meu coração está chorando Com saudade de alguém É de amor Eu tô chorando, eu tô chorando Eu tô chorando, eu tô que tô Chora comigo, viola, companheira O nosso choro de amor É de amor Eu tô chorando, eu tô chorando Eu tô que tô Chora comigo, viola, companheira Será o nosso show de amor Juro Eu juro que eu amo você Eu nunca quero te perder Aconteça o que acontecer Você É o sonho da minha vida É minha joia preferida É a razão do meu viver Hoje Hoje eu tenho alegria Agradeço a meu Deus Todo dia Por ter me dado em você E eu tenho um prazer de convidar pra cantar aqui comigo essa canção O meu amigo Valeu meu companheiro de estrada Otávio Souza Oh Brasil apaixonado Tudo Eu juro que eu amo você Eu nunca quero te perder Aconteça o que acontecer Você É o sonho da minha vida É minha joia preferida É a luz do meu viver Hoje 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 eu tenho alegria Agradeço a minha vida Agradeço a meu Deus Todo dia Por ter me dado você Valeu meu amigo Otávio Souza Obrigado pelo convite Boa sorte Felicidade Sucesso Um abraço Um abraço Um abraço da Mauro Júnior Vai Oh Otávio Souza Nunca senti Uma dor tão forte Igual a dor do seu adeus Nunca pensei Que ia chorar Quando eu chorei Ao ver você saindo Por essa porta Indo embora Aí eu chorei Chorei Como eu chorei E agora o que é que eu faço Sem você eu não sei viver Você é meu tudo Meu bem querer E a razão da minha vida É você E agora o que é que eu faço E agora o que é que eu faço Sem você eu não sei viver Você é meu tudo Meu bem querer Que a razão da minha vida E a razão da minha vida É você E agora o que é que eu faço E agora o que é que eu faço E agora o que é que eu faço Nunca senti Nunca senti Me demora E agora o que é que eu não sei viver E agora o que é que eu não sei viver E agora o que é que eu faço Sem você eu não sei viver Sem você eu não sei viver Sem você eu não sei viver Você é meu tudo Otávio Souza Sou um banqueiro apaixonado, condenado a sofrer Quando ela me deixou, eu comecei a beber Acabou minha alegria, a tristeza me atabela Vê se volta pra mim, mulher da brusa amarela Eu tô doente, tô machucado Sem você na minha vida sou um banqueiro apaixonado Dê-me uma chance, fica comigo Eu só penso em você, rainha do meu abrigo Eu tô doente, tô machucado Sem você na minha vida sou um banqueiro apaixonado Dê-me uma chance, fica comigo Eu só penso em você, rainha do meu abrigo Sou um banqueiro apaixonado, condenado a sofrer Quando ela me deixou, eu comecei a beber Acabou minha alegria, a tristeza me atabela Vê se volta pra mim, mulher da brusa amarela Eu tô doente, tô machucado Sem você na minha vida sou um banqueiro apaixonado Dê-me uma chance, fica comigo Eu só penso em você, rainha do meu abrigo Eu tô doente, tô machucado Sem você na minha vida sou um banqueiro apaixonado Dê-me uma chance, fica comigo Eu só penso em você, rainha do meu abrigo Oh, Tavio Souza Eu só penso em você, rainha do meu abrigo Garçom, amigo, desce mais uma Quero beber para esfriar minha cabeça A mulher que eu amo me trocou por outro Saiu de casa e pediu que eu a esqueça A bebida ameniza O meu sofrer é a minha dor Sem a mulher que eu amo eu não sei ficar No pensamento vivo a recordar Nas nossas noites de amor Minha vida agora é beber Eu sei que um dia vai querer chorar Eu tô assim porque ela me esqueceu Eu sei que um dia ela vai querer voltar Quando ela descobrir que tá com o cara errada E na verdade quem te ama sou eu Eu sei que um dia vai querer Garçom, amigo, desce mais uma Quero beber para esfriar minha cabeça A mulher que eu amo me trocou por outro Saiu de casa e pediu que eu a esqueça A bebida ameniza A bebida ameniza O meu sofrer é a minha dor Sem a mulher que eu amo eu não sei ficar No pensamento vivo a recordar Nas nossas noites de amor Minha vida agora é beber Minha vida agora é beber e chorar Eu tô assim porque ela me esqueceu Eu sei que um dia ela vai querer voltar Quando ela descobrir que tá com o cara errada E na verdade quem te ama sou eu O meu sofrer é que é a minha vida Meu sofrer é que eu sei que eu sei dar Enfim, eu sei que eu sei que eu sei que é Otávio Souza Amor, por que você foi embora Me deixando aqui, triste tão sozinho? Preciso do teu amor, de teus carinho Amor, vê se volta pra mim Não me deixe aqui nessa solidão Vem ficar perto de mim Vem trazer a paz no meu coração Vem ficar perto de mim Vem fazer feliz no meu coração Vem, vem ficar comigo Não me deixe de castigo Vem trazer o teu amor Vem, vem que eu te preciso Vem devolver o meu sorriso Eu te amo, meu amor Amor, por que você foi embora Me deixando aqui, triste tão sozinho? Preciso do teu amor, de teus carinho Amor, vê se volta pra mim Não me deixe aqui nessa solidão Vem ficar perto de mim Vem trazer a paz no meu coração Vem ficar perto de mim Vem fazer feliz no meu coração Vem, vem ficar perto de mim Vem ficar perto de mim Não me deixe de castigo Vem trazer o teu amor Vem, vem que eu te preciso Vem devolver o meu sorriso Eu te amo, meu amor Eu te amo, meu amor